É isso aí! Nação rubro-negra, bomba no Flamengo no dia da decisão. E vou falar com vocês uma parada. Que situação! Tudo isso e muito mais a partir de agora. Aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique da Nochoque. Açona o sino da notificação para todos os vídeos. Inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho. E vem comigo, porque tem muita coisa para a gente debater, para a gente conversar. Olha, eu vou dizer para vocês. O Vitor Pereira é um técnico corajoso. É um cara que não está com medo de ser demitido, não está com medo de nada. Parabéns aí ao companheiro Vener Casagrande. Por ter trazido a escalação do Flamengo antecipada e confirmada. Eu vou dizer para vocês. O time do Flamengo, que entra em campo hoje, 21 horas e 10 minutos, contra a equipe do Fluminense. Matheus Cunha, Matheus Cunha, Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira. Matheusinho, Igor Jesus, Gerson e Cebolinha. Matheus França, Arrascaeta e Gabigol. Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Matheus Cunha. Isso aqui é kamikaze. Isso aqui é 8,80. Isso aqui é o seguinte, amigo. Eu não estou nem querendo dizer se vai dar certo ou se vai dar errado. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, é um risco muito grande, mas muito grande, você barrar o Fabrício Bruno, amigo, você barrar o Santos, que pode não estar no auge da carreira, mas é um goleiro experiente, e aí eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria, o Matheus Cunha é um jovem goleiro que tem qualidade, mas gente, eu estou falando de um confronto contra o Fluminense, eu estou falando de um confronto contra o Fluminense, eu não estou falando de um jogo qualquer não, não, agora eu entendi, quando o Marcos Braz deu entrevista que foi o meu vídeo de mais cedo, o Marcos Braz dizendo que a Taça Guanabara não vale nada, o que vale é o campeonato carioca, agora eu entendi, o que vale é o campeonato carioca, sabe por que o que vale é o campeonato carioca? porque ele já sabia das intenções do treinador, é evidente que pode dar certo, mas a probabilidade de arrumarmos uma confusão no Maracanã hoje, é muito maior, mas é muito maior, não tem nem o que falar, eu quando vi isso aqui, eu confesso para vocês que eu não acreditei, é bem verdade que o Igor Jesus, ele veio jogando muito firme, Matheus Cunha fez uma boa partida, já, mas gente, tem que ter muita coragem para fazer uma mudança desse tamanho em cima da hora do jogo, mas tem que ter muita coragem, eu vou falar para vocês, muita coragem, não é uma parada fácil, e aí eu quero abrir aqui, para que você possa desabafar, possa falar, você torcedor rubro-negro, minha amiga torcedora rubro-negra, o que vocês tem a dizer a respeito desse momento do Flamengo, o que vocês acharam dessa escalação, Matheus Cunha, Matheus Cunha, Pablo Rodrigo, Caio e Léo Pereira, Matheus Ingo, Jesus, Gerson, Cebolinha, Matheus França, Arrascaeta e Gabigol, Everton Ribeiro, barrado, Ayrton Lucas, fora, Santos, fora, Fabrício Bruno, Fabrício Bruno, fora, eu vou dizer para vocês, estou preocupadíssimo, a gente sabe que o Fluminense não vem de bobeira, a gente sabe que o Fluminense chega pesado, a gente sabe que o Fluminense não é um clube qualquer, está embalado, então assim, é realmente uma situação dramática, dramática. Eu estou aqui preocupadíssimo, estou aqui com uma sensação de perigo, mas assim, para a gente, só nos resta torcer, não tem outro jeito, não tem outra chance, mas não tem o que a gente falar, vai falar o quê? Vai falar o quê? Não tem o que dizer, não tem o que falar, é uma situação que para a gente só basta rezar mesmo, não temos outra coisa a fazer e torcer, torcer e torcer. É uma situação que eu vou dizer para vocês, que parada sinistra, sinistro mesmo. Mas enfim, vamos em frente, vamos com tudo, se por um lado você tem um risco muito grande, por outro lado você também tem uma situação que você motiva o jogador jovem, o jogador fica ali numa condição de que, pô, eu vou para cima, eu vou provar, eu quero mostrar, se ganhar o Fluminense, eu vou ser exaltado, eu vou ser enaltecido. Então tem tudo isso, a gente realmente, a gente tem que olhar por todos os prismos. Não adianta a gente chegar aqui e chutar o balde. Ah, que isso absurdo, o que você quer? Chega o jogo 2x0 o Flamengo. E aí, o que é que tu fala? Tu não pode crucificar o treinador antes do resultado. Eu jamais barraria o Santos, o Fabrício Bruno e o Everton Ribeiro, mas jamais, esquece. Eu não tiraria, para esse jogo que eu estou falando, eu não tiraria, sobre hipótese alguma, não tiraria. Mas o cara atirou, o cara teve peito, o cara teve vontade de fazer o diferente. Então, muito bem, vamos aguardar, vamos ver aí o que acontece. Vamos com determinação, com garra, com aplicação. Vamos torcer para que, em meio a tudo isso, as coisas aconteçam e a gente saia vitorioso. E que a gente saia com a vitória. Vamos para dentro, nação rubro-negra, vamos com tudo. E isso aqui é Flamengo.